Olá queridos amigos do canal Linux Solutions Ajuda Linux, sejam bem vindos a mais um vídeo Ajuda Linux 365 dias de Linux, 365 dicas de Linux para vocês Hoje eu estou gravando um vídeo aqui sobre desenvolvimento web para Linux Foi uma sugestão de um leitor nosso, provavelmente ele estava querendo saber quais as ferramentas Que a gente poderia usar para desenvolvimento web no Linux Eu vou mostrar aqui três ferramentas gráficas, lembrando que a gente ainda tem o VI por exemplo Que a gente pode digitar na mão, em modo texto e tal Mas essas três são totalmente gráficas, gratuitas, você pode achar Embora tenha uma ou outra que tenha uma versão paga para você usar Mas o modelo básico é gratuito Ok? Vamos lá, vamos começar primeiro aqui pela NetBeans A NetBeans é um projeto que hoje é a Oracle que é, vamos dizer assim, da suporte E ele tem a NetBeans IDE Vocês podem ver aqui Que está explicando aqui que ela pode desenvolver aplicações web, mobile para Java, JavaScript, HTML5, PHP, C++, C++ e outras linguagens Então aqui a interface dela aqui, facilita muito, você está codificando E aparece, ah, get, não sei das quantas, digita GE, não sei o que, ele vai e completa Ele vê quais que são os, as variáveis que ele está chamando Tem questão também de depurador Você tem também parte de gerenciamento de projetos, muito simples Desenvolvimento de interface Você pode, por exemplo, no Java aqui você pode ter os containers, talvez você pode desenvolver sistemas gráficos Eu vou deixar aqui, é, eu vou deixar aqui embaixo o link do NetBeans Para vocês poderem baixar, tá bom? Tem a versão também Enterprise dele Que você pode comprar, tá? Então tem umas coisas avançadas Nunca usei não Aí tem a parte de plugins Plugins é interessante Você pode baixar temas Pode baixar funcionalidades Então é bem interessante você ter uma área de plugins, tá? O próximo que a gente vai falar é o Eclipse Eclipse, acho que o pessoal já ouviu falar mais Que o NetBeans Ele foi feito pelo primeiro PLBM E hoje é um código aberto A licença é Eclipse Public License Foi feito em Java E hoje tem plugins para C++ PHP, Python, tudo mais Hoje a gente está na versão do Eclipse Neon Ok? Então a gente está com a versão atual do Eclipse Eclipse Neon O site deles eu também vou deixar aqui para vocês darem uma olhada Você pode também ser amigo do Eclipse Tá? Para participar da comunidade deles Tem o Marketplace Eclipse que é como se fosse o plugin do NetBeans, tá? Tem 21 milhões Não, 21 milhões de instalações Mas você tem vários plugins aqui Você tem 56 tools Você tem ferramentas Você tem ferramentas de business intelligence Então praticamente hoje o plugin O Eclipse é como se fosse uma plataforma hoje Tá? Aqui a interface dele Vocês podem ver E a próxima que a gente vai falar agora é sobre o KDevelop KDevelop é um projeto do KDE Tá? Você pode ver aqui a interface dele Tem várias interfaces Parece muito com o NetBeans e o Eclipse Por quê? Você vê que facilita para o programador Ele está digitando Dá um erro Já mostra para você o erro Já mostra qual que deve ser a solução certa Tá vendo? Fica muito simples do cara trabalhar Entendeu? Tem que ter uma outra interface dele aqui Dá para ver aqui Bem interessante Tá aqui o projeto Ele vai e desce Entra no arquivo Altera Muito simples Nós temos hoje na Escola Línguos atualmente Nós temos dois cursos de programação Um de Java e um de PHP Vou deixar o link aqui embaixo para vocês também E caso vocês adquirem os cursos Vocês podem usar uma dessas três plataformas NetBeans, Eclipse ou KDevelop Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou, dá um joinha Se você não gostou no curso Deixe seu comentário Coloca aqui embaixo Qual o tema que você gostaria que eu falasse Tá bom? Um abraço pessoal Até amanhã Tchau